Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo, e nesse vídeozinho aqui eu vou comentar com vocês de novas skins rosa definhada e rosa de cristal no League of Legends. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa aquele engajamento, se inscreve mesmo no canal do Notchling Games, a sua participação, o like e principalmente a inscrição ajudam o canal a chegar em mais pessoas aqui na plataforma do YouTube. É o seguinte, se a gente pegar os lançamentos do League of Legends nos anos anteriores, a gente pode perceber que sempre lá para fevereiro a gente recebe duas novas skins rosa definhada e rosa de cristal. O PBE mostrando novas skins vai chegar no dia 24 de janeiro na terça-feira. Essas skins vão chegar no servidor oficial no dia 9 de fevereiro, então muito provavelmente nessa próxima terça-feira a gente deve ter uma revelação de duas novas skins rosa de cristal e duas novas skins rosa definhada. No Widerift a gente tem as skins de rosa de cristal para V, Yoni, Akali, Riven, Sona, Jarvan 4, Ezreal e Lux. Talvez alguma dessas skins podiam chegar no LoL de PC, é só uma possibilidade. Eu espiculei alguns campeões que podiam ganhar skin rosa de cristal no caso. A única para campeão masculino seria o Hakan, o Yasu, o Jace, Vladimir e o Echo. A skin para a campeã feminina de rosa de cristal eu pensei na Zaya, na Caitlyn, na Gwen, na Evelyn e na Ari. A Evelyn principalmente por conta desse conceito super bonito que foi feito pelo Shen Yang. Sigam ele aqui no Instagram. Vou deixar o Instagram dele no comentário fixado no topo desse vídeo. O conceito está muito bonito e agora eu fiquei querendo realmente que a Riot lançasse uma skin rosa de cristal para a Evelyn. Pensando nos campeões e campeãs que podiam ganhar rosa definhada, entre os homens eu imagino que pode ser o Zed porque aparece no recall da Syndra rosa definhada. Tem o Viego, Graves, Cain ou Silas para receber essa skin de rosa definhada. E as possíveis campeãs femininas para receber a skin seria Morgana, Samira, Katarina, Kaisa e Miss Fortin. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você acha dessas novas skins rosa de cristal e definhada. Quais campeões vocês gostariam que recebessem essas skins? E se gostaram do vídeo, clica no curtir e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!